Salve, salve rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo do Bofa, beleza? E hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Bom, pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre a cachorrinha que nós adotamos já faz um ano e meio, a Mayla, tá? Hoje eu vou estar levando ela no veterinário, que nós vamos estar fazendo mais uma vez um exame de sangue na Mayla. A Mayla tá aqui, ó. Olha aí, ó. Fala oi, fia. Eu peguei a coleira pra falar que nós ia passear e ela fica toda eufórica, quer ver? Vem, vem? Vem? Vamos passear, vem? Vem? E ela fica toda, já subiu no Bofa, achando que vai passear. Mas na verdade, olha como é que ela fica, ó. Mas na verdade, pessoal, ela vai fazer mais uma vez um exame de sangue, que já foi feito uma vez, porque esse tempo atrás, já faz um mês, ela foi levada pra fazer, pra tosar ela, dar um banho nela. E passando uns dias, ela começou a vomitar em casa, vomitava direto. Levamos pro veterinário, já foi feito o exame. E nada constou. Aí deu uns remedinhos pra ela, já melhorou. E hoje tem um retorno pra ela lá, tá bom? Então eu vou estar levando ali no casa, no veterinário. E se ele permitir, eu vou estar gravando também. E depois nós vamos buscar a mamãe no serviço, tá bom? Tá? Ok, põe lá nela. Vamos lá, vamos apanhar a coleirinha? Vamos apanhar a coleira pra passear? Ela tá achando que vai passear, mas na verdade ela não vai passear. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, fortalecer, beleza? Hoje agora ela vai andar de golfão, tá? Vamos lá, vamos passear? Olha aqui, olha aqui, papaizinho. Olha aqui. Fala oi pessoal do YouTube. Olha aqui. Ela tá eu fora, ela quer passear logo. Olha o desespero dela. Vai logo passear. Vamos passear? Vamos? Chama a Tata. Vamos, Dani. Beleza, pessoal? Aí eu vou estar filmando aqui pra lá o trajeto. Olha aí. Ela, o ano passado nós pegamos ela, ela, se você acessar o link que eu vou deixar aqui, do outro canal meu, do segundo canal, se você quiser se inscreve lá também. É... Segundo a... De quem nós pegou, ela foi abandonada, cara. Ela era bem pequenininha, foi abandonada e apareceu no Facebook. E aí, eu não tava aqui no dia, mas a família pegou ela. Ela era bem pequenininha. Apesar que ela não é muito grande, né? Olha aí. Mas ela era mais pequenininha, ela era mais escurinha. E agora cresceu. Deve ter um ano e meio, um ano e pouco. Não chega a dois anos, não. Novinha de tudo, hein? Ah, e esse mês, hein? Que nós também... Em novembro, esse mês, ela vai passar pela castração. Vai estar castrando. Tá? Pra quê? Primeiro, porque se escapar, não correr o risco de ter cria. E também, pra quem mora em apartamento, como você tá vendo aqui, ó. Ela tá no sofá e sabe que cachorra, quando tá no cio, sabe como é que é, né? Quando tá na época lá, começa a pingar as coisas pro chão. Então, se castrar, não vai ter esse problema. Então, ela vai ser castrada também esse mês. Conseguimos agendar pra estar castrando ela também. Não é mesmo? Hum? Vamos? 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 Vamos descer, então. Desce? Vamos? Calma. Não faz conversão, não. Vamos? Vamos? Tá complicado. Vamos aqui. Calma. Calma. Aqui, ó. Vamos? Leandro, vem aqui, vamo! Nossa, ela puxa a correr aí, olha! Aqui ó, aqui ó, aqui ó! Aqui ó o golfão, vamo! Vem! Aqui ó, aqui ó! Entra! Vai, vamo, vamo! Isso, bebêzinho! Cadiga! Não mexe na água do, do golfão não! Vai, cheguei, olha! Vamo lá? Ficantinho, tá? A gente tá falando da parte do Herbie! Cara, vou falar pra você, hein! É a alegria da casa! Que nesse dia eu postei um vídeo dela no grupo... Do... GMK3 Aí até mesmo o bigote, os caras falaram lá que... Cachorro é uma alegria, traz uma alegria pra gente, né? Vem, Via! Aqui ó, aqui ó! Aqui ó, aqui ó! Aqui ó, aqui ó, aqui ó! Aqui ó, aqui ó! Não pode abaixar muito o vidro, se não é perigoso! Vai na frente, vai, vem? Êêêê! Vai no colo! Baixa tudo não! Então pessoal, como eu estava falando Ela andou vomitando tudo Mas agora não tem mais nada Agora está Só o filé, está só o ouro Olha aqui, olha aqui Queria saber porque quando eu ando de carro Fica com a língua para fora, parece que está cansado Parece que está correndo A língua Cansada, é isso aí Agora é só um exame mesmo de rotina Mesmo e já era, né Só para confirmar Qual é o nome dela mesmo? Vem 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 aqui, olha Aqui, olha Está animado agora, mas daqui a pouco vai ficar triste Fala oi, galerinha Cadê? Vai lá Calma Nossa, deu mal Vai mal Espera aí Vai lá Quietinho Quietinho Vai lá Vou fazer ela no meu colo É melhor 9,7 cento 9,7 cento Ah Oito cento Oito cento Oito cento Só que está na ponta Só que está na ponta Ela sentiu Pode abraçar, hein, ela? Não, meu Deus Isso aí, essa mão vai ficar Olha a cara dela Isso A cara dela Você deu um apoio lá atrás Para nós Fazendo um favor Um apoio no bumbu dela Para nós Fazendo um focinho Não, 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 não Só queira Há tá rovendo, hein? Sei lá Eu tô fazendo Oh, meu Deus que daí que eu vou fazer periódico também vira a cara para tirar sangue eu não olho nem de jeito nenhum é doido E aí E aí oi 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 e aí é e aí Entra Mais lá, olha aqui Olha aqui, doeu, vinha Achou que ia passear Tirou do baixo Ah, meu Deus Tá aí, amanhã já fica pronto o exame Nem doeu Ela só deu uma rosnadinha Ela estava arrancando Tá bom Mas agora tá Tá bom, é isso aí O cachorro dá trabalho O dia que eu vim trazê-la aqui, a brincadeira ficou sargada O dia que ela estava vomitando Ainda bem que agora ela está bem Falou pessoal E por hoje é só Se você gostou, deixe seu like Ajudando a fortalecer o canal Deixe aqui embaixo seu comentário Se você tem um cachorrinho também que você cuida Que você faz tudo para o seu cachorro Deixe seu comentário aqui embaixo E fala qual cachorro que você tem aqui Deixe aqui embaixo seu comentário, beleza? Obrigadão e é nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL